Alhamdulillah, assalatu assalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa manualah Queridos irmãos, queridas irmãs, nosso assunto hoje é um assunto importante Entre os assuntos espirituais ou as adorações espirituais mais importantes do muçulmano Que é a súplica, a du'a A diferença entre o muçulmano e os outros que ele acredita que nenhum ou nenhuma pessoa Seja intermediário entre ele e Allah Isso é uma crença islâmica Ninguém vai estar ou vai ser intermediário entre Allah e você Entre você e seu senhor Nenhum cheito, pastor, padre, qualquer pessoa Nenhum intermediário entre você e Allah subhanahu wa ta'ala Por isso, o muçulmano, ele sempre frustrando Humilde Pedindo de Allah subhanahu wa ta'ala direitamente A du'a É a adoração Ou a base da adoração Ou o princípio da adoração Ou o pilar da adoração A du'a é a arma do crente Do muçulmano verdadeiro A arma contra que? Contra todas as dificuldades Contra as adversidades Preocupações Medos Medos Todos nós temos preocupações e medos Na nossa vida Então a du'a A súplica Pedir de Allah Que fugirem em Allah subhanahu wa ta'ala Voltar até a ele É a arma do crente Deus Altíssimo seja disse E quando meus servos te perguntarem Por mim Ou sobre mim O Muhammad Por certo Eu estou próximo Atendo a súplica do suplicante Quando me suplica E que eles me atendam Então E creiam em mim Na esperança de serem Assisados La'allahu mirshudul Na esperança de serem guiados Orientados Allah subhanahu wa ta'ala Disse também Disse Qul ma ya'ba'u bikum rabbi Law la du'a'ukum O Muhammad Diga Para eles Meu senhor Não se importaria Convosco Não fora Vossas súplicas Ma ya'ba'u bikum rabbi Vocês não tem importância Perante Allah Nem valor Menos Ou exceto Quando vocês fiquem Ou ficarem Mais próximos dele Suplicando Pedindo a ele E Allah Perguntando-no ao Corão Sagrado Não é ele Não é Allah Quem atende E Allah subhanahu wa ta'ala Abre as portas Da felicidade E facilidade Para você Então Allah A essência E de seguida E de seguida O profeta Recitou Um versículo Do Alcorão Sagrado Quando Allah Disse O teu senhor Disse Invoca-me E eu Irei Te responder Certamente Aqueles Que forem Orgulhosos Orgulhosos De me adorar Ou seja De me suplicar Brevemente Eles entrarão Para o inferno Então Allah Chamou A suplicar Como adoração O profeta Muhammad Sallallahu Aleyhi Vissal Disse Peçam A Allah Ou de Allah A sua D'ávida Pois Certamente Allah Estima Que lhe seja Pedido Allah Ama Quando você está pedindo Dele Gosta de você E a adoração Mais excelente É aguardar Pela abertura Pela alívio Após Do duá Aguardar Pela abertura Significa Que Está esperando Você está esperando Que o efeito Para qual o duá Foi feito Quer seja Para orientação Ou qualquer Outro Tipo De bem Inshallah Que você está esperando Que esse efeito Será Concedido Um hadith Kudsi No qual Allah Subhanahu wa ta'ala Diz Eu irei Responder Proceder Com o meu servo Ou Eu irei Proceder Com o meu servo Da forma Como ele Espera De mim E na hora Em que ele Fez Ou fazer Doá Eu estou Com ele Na hora Que você está Fazendo Súplicas Allah Está Com você O profeta Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Disse Aquela Pessoa Ou aquele Que deseja Que Nas horas De aperto Nas horas Das dificuldades O seu Doá Ou suas Súplicas Sejam Aceitas Por Deus Ele deve ser Muito frequente No dia Da facilidade Ou No No dia Da 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 facilidade Nos momentos Da facilidade Ele tem que Ser frequente Frequentemente Fazendo Doá Não quando Ele está Aperto Quando Ele está Com dificuldades Pedir De Allah Subhanahu Ta'ala Também Ele disse A duá A súplica É O arzinão Do crente O arzinão Do crente É a arma Do crente Um pilar Da religião E Iluminação Para os céus E a terra Como nós podemos Como nossas Súplicas Podem ser Aceitas Por Allah Subhanahu Ta'ala O profeta Que ele Não seja Impaciente Desesperado Foi perguntado Para o profeta O que é ser Impaciente Na súplica Ele respondeu Que essa pessoa Ele Esse homem Ele disse Eu já Fiz Súplica Eu já fiz Súplica Várias Vezes E não Vi E não vi Nenhuma Resposta De Allah Não vi Na minha vida Nenhum Resultado Isso é Impaciente Na súplica E O profeta Diz Supliquem A Allah Com a total Confiança Que o vosso Dua A vossa súplica Será Aceita Por Allah E saibam Que Allah Não responde A súplica Que venha De um coração Desatento E negligente No fim Queridos Irmãos Tem uma Um comportamento Uma educação Se nós Seguimos Allah Sempre aceitar As nossas Súplicas Ibn Abbas Disse Que eu Recitei Um versículo Na frente Ou na presença Do profeta Muhammad Sallallahu Alayhi wa Sallam Esse versículo Que Allah Diz Oh Humanos Comei Do que há Na terra Sendo Lícito Procurem Sustento Lícito E Benigno Eu Recitei Esse versículo Na frente Do profeta Muhammad Sallallahu Alayhi wa Sallam Então Sa'd Ibn Abbas Um companheiro Do profeta Muhammad Sallallahu Alayhi wa Sallam Ele levantou E perguntou E pediu Do profeta Muhammad Sallallahu Alayhi wa Sallam Dizendo O mensageiro O mensageiro O mensageiro O profeta O profeta O profeta Muhammad Sallallahu Alayhi wa Sallam Disse Para Sa'd Ibn Abi O mensageiro O mensageiro O mensageiro Alayhi wa Sallam Alayhi wa Sallam Alayhi wa Sallam Alayhi wa Sallam Barakallahu Alayhi wa Sallam Alayhi wa Sallam Alayhi wa Sallam Alayhi wa Sallam